Você me respeita e define! Você tá ficando louca? Você tá me batendo? Quem você pensa que você é pra me bater? Eu não tenho nem idade pra apanhar mais! Tá ficando maluca! A gente gosta de aprender, sabe? Ai, gente, isso nunca aconteceu comigo antes. Sei, viu? Se eu fosse você, eu resolvi com a sua mãe. Isso aí tá aí muito estranho. O que foi? Tá falida agora? Óbvio que não! Deve ter acontecido alguma coisa no cartão. Deve ter bloqueado, sei lá. Vou perguntar pra ela. Sei não, viu? O normal é ter um reserva da reserva. Que ainda acontece esse tipo de coisa. E assim, né? Com a gente não acontece isso porque é limitado, né? Olha, eu tenho certeza que não aconteceu nada, tá? Deve ter sido algum imprevisto. Eu vou resolver isso agora. Por que você insiste em andar com essa guria? Sei não, viu? Ela não parecia ser tão meia boca desse jeito. Vamos fazer mais compra? Vamos. Ah, que bom que você tá aqui, dona Sandra. Excelente! Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Você me fez passar uma vergonha hoje no shopping que, olha só, o seu cartão não passou. Bom dia, né, minha filha? Ou você perdeu a educação? Que bom dia o quê? Você me fez passar a maior vergonha hoje no shopping. Eu fui lá comprar roupa pra mim e pro meu namorado e o seu cartão simplesmente não passou. Você pode me explicar o que é isso? Sim, eu bloqueei. Exatamente pra que você não faça o que você tentou fazer. Ah, é mesmo? E pra que que a senhora fez isso? Você pode me explicar? Que tal? Porque você não trabalha. O que você acha? Porque o dinheiro é meu, o cartão é meu. E porque eu não tenho obrigação de sustentar os outros. Os outros não. Eu sou sua filha. Você me pôs no mundo. Você é com as consequências. Você é obrigada a me sustentar. Não foi eu que pedi pra você? Exatamente por isso, minha filha. Estou te educando. Porque você está numa idade que você perdeu a noção. Então, pra te ajudar, eu vou bloquear o cartão. Mas você não vai mesmo. É o seguinte. Eu vou te dar só o tempo de você entrar dentro de casa, desbloquear o cartão, porque mais tarde eu preciso dele pra eu sair. Você tá me entendendo, dona Sandra? Agora é dona Sandra. Não é mãe, né? É. De repente, às vezes, eu deixei de andar por mim pra andar pelo seu mandado, né? Ai, Sandra, mãe, dona mãe, o que você quiser que seja. O negócio é o seguinte. Eu vou entrar e eu quero que você desbloqueie o cartão, porque as coisas vão ficar muito feias pra senhora, viu? É, menina. Você não me conhece, não? Olha aí. Nem o portão fecha. Bom dia, mãe. Tá tudo bem? Bom dia, meu filho. Sim, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Ah, não sei não, mãe. Esse sorriso seu não me convenceu. Tá tudo bem mesmo? Tá acontecendo alguma coisa aqui dentro de casa, mãe? Você me conhece muito bem, né? É sua irmã que trabalhou. Como assim, mãe? O que a Isadora fez com você agora? Meu filho, é sua irmã por conta de cartão. Eu bloqueei o cartão, porque ela tá fora de controle. Gastando pra ela e gastando até pra outras pessoas, comprando coisa pra minha morada. E ela descobriu. De novo, né, mãe? Eu já imaginava isso. Ainda mais a Isadora, quando ela tá com cartão e com os amiguinhos dela, namorada dela, ela não se preocupa com nada. Tá na hora da Isadora ela crescer, arrumar emprego, sei lá, subir de nível da vida. Concordo, meu filho. Ai, quem dera se a sua irmã tomasse juízo, né? Igual a você. Pensa. Procurasse um trabalho, quisesse algo realmente de útil na vida e não viveu a forma que ela quer viver, né? É muito triste isso. É, mas não dá pra aceitar isso mais não, entendeu? Ainda mais tá afetando a sua saúde. Você sabe muito bem que você faz hoje medicamento, então não dá pra ficar brincando com saúde e o seu emocional já tá muito bem abalado. Eu sei. Eu venho tentando, um dia após o outro. Porque é fácil, não é? Tudo bem, mãe. Eu vou resolver isso. Eu vou tomar uma medida drástica com a Isadora. Como assim, meu filho? O que você tá pensando de fazer? Cuidado, hein? Não se preocupa, não, mãe. O que eu vou fazer a senhora vai aprovar também. Ai, filhos. Mas eu cresci sem noção. Ô, minha senhora! Eu não falei pra você que eu queria ver o cartão desbloqueado. Eu fui fazer compra online, agora ele não passou. E aí, o que eu faço com isso? Que tal você ir trabalhar? Eu já te falei que eu não vou trabalhar. A sua obrigação, eu vou sentar. Te sustentar e implica em te dar o teto, arroz, feijão, roupa lavada e passada. Sustentar os seus luxos, você vai trabalhar. Ah, sua velha encrenqueira, engraçada, você fica aí sentada o dia inteiro, fazendo esse tricôzinho, sendo se achando a maioral, sendo que você é um inútil. Eu acho engraçado, sabe o quê? Nem meu pai te vi desse jeito, né? Porque ele sumiu da sua vida pra provar o tanto que você é ridícula. É por isso que você tá aí, sozinha, nessa casa, fazendo esse crochê ridículo seu. Ah, menina, você me respeita e define. É crochê ou tricô? Você tá ficando louca? Você tá me batendo? Quem você fez você pra me bater? Eu me liguei pra ganhar mais, eu fico maluca. Maluca? Maluca você não viu, não, menina? Já tá aqui, tá precisando? Você gosta de aprender, sabe? A respeitar os mais velhos. Você toma vergonha? O que que tá acontecendo aqui? Pode parar vocês duas. Essa menina que tá me desrespeitando, tô educando ela. Mãe, para! É sempre isso, vocês duas brigando. Vocês têm logo que se resolver. Maninho, essa maluca aqui, tava começando a me bater do nada, eu não fiz nada. Para com esse drama, Isadora. Já percebi que é uma coisa que você quer que os outros bancos são luxo. E outra coisa, eu já vi a forma como você trata a nossa mãe. Um filho tem que ter mais de uma vida pra chamar uma mãe de maluca. Tem que não ter medo de nada. Maninho, ela tá fazendo sua cabeça, tá ouvindo isso? Isadora, eu não quero ouvir mais a sua voz, entendeu? Vou te dar só uma opção. Ou você, seu beleza na vida, arruma um emprego e ajuda aqui em casa. Ou o que, cara? O que que você acha que você vai fazer comigo? Eu já falei 500 vezes, eu não vou trabalhar. Eu quero continuar sendo sustentada por ela. E assim que vai ser, porque ela é minha maior obrigação dela fazer isso. Aí, Isadora, então vamos fazer o seguinte, não. Então pega essas coisas, ó, chispa, vai embora daqui. Você vai me obrigar? Você vai me tirar de casa? Por que você não tem autoridade sobre mim? Você tá ficando igual a mamãe agora? Você quer ver, meu, Isadora, eu pago metade das coisas daqui de casa. Entendeu, maninha? Então eu tenho mais autoridade que você. Pelo menos o seu trabalho é ajuda aqui dentro de casa. Você vai ver se minha mãe não vai ficar do meu lado. Sim, eu concordo com o seu irmão. Se você tivesse mudado a sua posição, se você tivesse mudado seus atitudes, você teria a mesma autoridade que eu. Mas já que você não quer nada, eu concordo. E aonde que eu vou morar? Vai ficar seu namorado, seus amigos, ou quem sabe, né, mãe, pro shopping. Aonde você vai, eu não quero saber. Com você eu já lavei minhas mãos. Eu vou, mas vocês vão se arrepender dessa decisão. Meus amigos vão me apoiar, o Everly e a Débora vão ficar do meu lado. Vocês vão ver. Que bom, né, minha filha? Significa que a sua escolha já está feita. Então eu espero que essas pessoas te apoiem até saber quem você é. Eu sou linda e maravilhosa, vocês vão se arrepender disso. Ah, é, é. Foi a melhor decisão que a gente fez, ter se livrado disso, né, mãe? É, meu filho. Mas isso parte do meu coração, sabe? Mas é necessário pra que ela venha tomar a gente. Só um momento, chefe. Vocês têm permissão pra entrar aqui? Ah, me desculpa, amigo, mas eu não tô entendendo o que você quer dizer. O que eu tô querendo dizer pra você é que o senhor não vai entrar aqui. Não, calma, eu não tô entendendo. Moço, eu acho que tem algum equívoco. Nós dois somos convidados pra esse evento. Legal, senhora. Eu não estou equivocado. Esse restaurante aqui só entra pessoas de classe, não como ele. Então faça o favor de sair do restaurante porque você está sujando a fachada. Com licença, só um minuto. Me fala o que tem de errado com o meu perfil. Você racha mesmo que esse restaurante aqui segue esse padrão de vestimenta? Meu amigo, só entra aqui quem tem terno, quem é bem vestido, quem tem classe. Não, moço, calma. Por favor, dá uma olhadinha na lista, veja o nosso nome. Nós fomos convidados. A senhora não tá entendendo. Eu não vou verificar lista nenhuma pra esse caipira. Amigo, eu exijo que você olhe a lista agora. Quer saber? Eu vou verificar mesmo. Mas fica o senhor sabendo que é pra você sair daqui o quanto antes. Então, por favor, verifique. Tá. Qual que é seu nome? É, Fred. Fred Silva. Só um momento. Fred, me explica por que ele tá te tratando dessa maneira. Fica calma. Vamos ver como vai terminar tudo isso. Não, não. Você tem certeza que a reserva que você fez foi aqui nesse restaurante? Sim, eu tenho certeza absoluta. Foi aqui nesse restaurante. Não, olha só. Eu não tô gostando da maneira que ele tá te tratando. Eu não vou permitir isso. Fica calma, fica calma. Vamos ver como tudo isso daqui vai terminar. Eu não posso permitir que esse homem entre aqui nesse restaurante. É, lamento. Mas seu nome não está aqui na lista. Não, espera um pouco. Como assim meu nome não tá na lista? É muito simples. Você não fez a reserva e não tem como você entrar no restaurante. Então, eu vou pedir pra que vocês se retirem. Por favor. Ah, mas eu vou entrar assim de qualquer maneira. Não mesmo. Eu já falei que não. Você não tá bem vestido. Você não pode me julgar pelas minhas roupas. Eu sou um homem de caráter. É, moça. Eu vou te dar um conselho, viu? Procura um homem à sua altura. Porque esse maltrapilho aqui tá apagando o seu brilho. Você é um abusado mesmo, né? Eu vou ligar pro gerente agora. Infelizmente, a gerente tá muito ocupada pra conseguir atender a sua ligação, moça. Olha, moça. Tem uma opção. Ou você chama ou eu vou fazer um escândalo aqui agora. Pode fazer. Ela está ocupada. Nossa, minha deus. Chega de tudo isso. Ei, ei, moça. Você não sai daí. Você não sai daí, viu? Ei, mas que gritaria é essa, hein? Eu preciso falar com a senhora. Desculpa, dona notícia. Ela furou meu bloqueio na porta. Alison, você sabe que esse evento é muito importante. Eu não quero escândalo aqui hoje. Mas é o que eu tô falando pra ela. Ela quer entrar sem estar com o nome na lista. Olha, minha senhora. Sem o nome na lista, não tem como você entrar. Mas meu namorado colocou o nosso nome na lista. Namorado? A namorada dela nem tá vestida adequadamente, nem pra limpar o chão desse local. Alison, pode deixar que eu vou resolver isso. Com licença. Eu quero saber o que que está acontecendo aqui. Olha só, a senhora é gente, né? Eu não quero criar confusão. Mas eu coloquei meu nome na lista, meu e da minha namorada, pra gente vir conhecer seu restaurante pra nós jantarmos aqui hoje. Mas o seu segurança, ele não quer deixar entrar. E tem me dizer que meu nome não tá na lista. Fica calmo. Eu vou tentar resolver isso pro senhor. Eu agradeço pela compreensão. Só um momento. Alison, você conferiu o nome dele na lista realmente? Patrô, eu conferi. Eu conferi realmente, só que não está lá. Me dá o celular da Alison. Deixa eu dar uma olhada. Lá, patrô. Tá aqui, ó. É, realmente o seu nome não está aqui na lista. Olha, mas eu liguei ontem, coloquei meu nome, fiz a reserva, tudo certinho. Realmente não está. Eu lamento por essa situação. Mas pra evitar qualquer confusão aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou permitir que o senhor entre e fique no bar, até enquanto a gente arruma uma mesa pra você. Tá bom, pode ser. Por favor, me acompanhe. Senhor, é procedimento. Eu preciso registá-lo. Não, me calma aí. Só pode ser brincadeira, né? Se a gente tivesse se vestido de outra maneira, você não ia fazer isso. É, exatamente, senhora. Agora a senhora entendeu a regra da casa. Pode ser esse senhor. Tá liberado. Vou tentar. Boa noite. Boa noite. É, a gerente falou pra nós que tínhamos alguns drinks de cortesia. Será que você pode ver pra nós, por favor? Link de cortesia? Não, aqui não tem os links de cortesia, não. Mas a gerente falou pra nós. Olha, moço, eu acho que você está enganado, tá? Porque aqui nada é de graça. Tá, tudo bem. Eu vou comprar. O que você tem aí pra beber? Depende. O que você quer? Ah, eu vou querer uma marguerita. Ah, marguerita, não. A gente não está tendo hoje. Tá, você tem martini? Ah, não. Azeitona acabou. Tá, o que você tem então pra nós bebermos? Ah, eu tenho chá gelado. Então tá, eu quero um chá gelado de piscina. Ih, mas acabei de lembrar. Acabou o gelo. Moço, o que você tem então pra nós beber? Ué, tem água do chá, mas tá quente. Não, não. Isso é um absurdo. Você só pode estar de brincadeira, né? Ai, não, não tô brincando, não. O que que tá acontecendo aqui? A gente chegou. Que bom. A senhora tinha falado que tínhamos uns drinks de cortesia. Ela tá falando que não tem nada aqui pra beber. Sim, eu falei. Kaiohan, como assim não tem nenhuma bebida aqui hoje? Mas a gente não serve cortesia aqui. Kaiohan, sirva duas bebidas pra eles. Eu estou te pedindo. Ai, tá, tá bom. Vocês podem sentar, ficar à vontade. Eu vou pedir pra que ela sirva vocês na mesa. Tá, tá bom. Muito obrigada. Kaiohan, você pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Ué, eu tô tentando manter o meu emprego. Eu não posso servir cortesia pra uns caipira como eles. E você acha que eu estou feliz em atender eles? Mas a gente não sabe quem é os patrões. Então a gente tem que atender todo mundo igual. Tá, tá bom. Tem razão. Vai, vai, vai. Vai lá servir ele, vai. Aqui também é a bebida que vocês pediram. Obrigado, viu? Olha, não bebe isso, não. Mas por quê? É que eu recebi ordens pra servir bebidas velhas pra vocês. Ordens? Pra servir bebida velha? Mas por quê? Porque eles não gostam de pessoas vestidas como você nesse restaurante. Não, não. Isso é um absurdo. Olha, eu tô tentando manter o meu emprego. Eu tenho uma filha pequena pra criar e vocês me entendem, né? Não, tudo bem. Sem problema. Pode ir lá continuar seu serviço. Olha, realmente me desculpa. Eu tô falando pra vocês. Eu só recebi ordens. Não, não. Você não pode aceitar esse tipo de situação. Realmente isso é um absurdo. Chefe, chefe. Eu preciso falar com a senhora. O que foi, Alisson? O que tá acontecendo? O patrão já tá pra chegar. O que a gente vai fazer com aqueles dois maltrapilhos lá fora? É, você tem toda razão. Aqueles dois vão acabar nos prejudicando. Mas eu tenho uma ideia pra tirar eles daqui. Tá, então fala logo qual que é a sua ideia. Bom, você lembra essa linha do fundo que tem ali? Vamos levar eles pra lá. Vamos falar que é uma salinha VIP. Que assim o patrão nem vai ver eles. Excelente ideia. Então vamos lá. Vamos. Olá, com licença. Pois não, posso ajudar? Eu vim aqui pra oferecer pra vocês um serviço VIP. Serviço VIP? Mas como assim? É porque eu quero colocar vocês numa sala mais reservada. Não, não precisa. Nós estamos bem aqui. Tá, tá bom. Eu vou explicar pra vocês. O meu patrão, ele tá quase chegando aqui. Não está a respeito dele. A gente não conhece. E eu não quero que ele veja assim. Você é mal vestido. Vestido de carpila, na verdade. Então, por favor, ajuda a gente. Mas por que vocês estão rindo? Então você tá esperando o seu patrão chegar? Sim, é isso. Ele não pode ver vocês aqui. Quer saber? Nós vamos embora sim. Mas antes eu só vou fazer uma ligação, tá bom? Ah, é o chefe. Alô? Alô? Uai, deve ser um engano. Como que você tem meu número? Ah, mas você não entendeu ainda? Eu sou seu chefe. Não, não. Isso é impossível. Não, não é nada impossível. Na verdade, eu tô há algum tempo afastado desse restaurante. Não fui eu que te contratei. Mas sim, eu sou o chefe e eu sou o dono desse restaurante. E você tá demitida. Não, mas você não pode me demitir. Ô, patrão, eu não tenho nada a ver com isso. É ela que mandou eu fazer tudo isso que eu fiz aqui com o senhor. Quer saber? Você também tá demitido. Não, você não pode me mandar embora. Esse restaurante, ele não vai pra frente ser o meu comando. Ah, mas ele vai sim. Ele vai e eu vou achar alguém competente, muito mais competente que você. Vai, por favor, vai embora os dois daqui. Eu começo. Mas eu vou procurar os meus direitos. Eu vou ir na justiça e vou processar vocês. E eu vou com ele. Nossa, que situação aí. Mas e agora, o que você tá colocando na gerente? A única pessoa que tratou a gente bem, desde a hora que a gente chegou nesse lugar. Você tá falando da... Olha só, chefe. Meu vento já tá aqui, eu acabei se tornando pela conversa e eu agradeço pela oportunidade. Mas pra onde que você tá indo? Ué, você não vai me demitir igual fez com os dois? Olha só, você até maltratou eu e a minha namorada. Mas no final você acabou até revelando a verdade. Então, senhor, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual seria a pergunta, chefe? Você gosta de trabalhar aqui? Você conhece bem o restaurante? Eu adoro trabalhar aqui. Claro que eu conheço tudo. Então, o que você acha de ser a nova gerente desse restaurante? Que? Você tá falando sério? Não, eu não tô acreditando. Claro que eu tô falando sério. E aí, você aceita? Ai, mas é claro que eu aceito. E olha, eu prometo que eu não vou decepcionar o senhor. Então, parabéns pelo seu novo cargo. E a sua missão agora é achar alguém que tá ficando no seu lugar. Vai lá. Claro, claro. E eu acho que você é uma pessoa perfeita pra isso. No final deu tudo certo. Mais ou menos, né? Porque precisamos de bebidas novas. Oi, moço. Me ajuda, me dá um dinheiro. O que você tá fazendo aqui na porta da empresa aqui? Você pode me explicar? Calma, moço. Eu só tô pedindo ajuda. Que ajuda? Aqui na minha cabeça aqui tá escrito alguma coisa pra ajudar alguém? Hã? Não, moço. Não, então para de atrapalhar os outros, né? Tá bom, pode ir. Pode ir. Dá licença aí, por favor. Que homem ignorante. Não, tá bom. Já tô chegando aqui. Ô! Ô! O que você tá fazendo aí, ô, sua escrota? Moço, eu tô pedindo ajuda. Você tá no meio da passagem aí? Você não tá vendo? Que tá me atrapalhando? Desculpa, moço. Eu só tô pedindo ajuda. Mesmo que tem ajuda. Não, que ajuda o quê? Deixa eu ver esse dinheiro aqui. Moço, esse dinheiro é meu. Ah! Cala a boca. Ei, moça, o que você tá fazendo aqui nessa chuva? Ai, moço, eu tô... Eu preciso de ajuda, sabe? Aí eu tenho que vir mesmo na chuva pedir ajuda. Você tem o dinheiro em frente? Era o dinheiro do meu almoço, moça. Mas pode ficar, tá tudo bem? Qualquer coisa, eu tô aqui nessa empresa, tá? Tá bom, obrigada. Você tá indo fazer o quê aqui? É, é porque hoje tá tendo uma seleção aqui. Eita, quase que o portão bate. Aí eu vou participar hoje. Boa sorte, viu? Certeza que eu vou conseguir essa vaga. Boa sorte. Ai, 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 ai. Por que você tá arrumando isso aqui uma hora dessa, mãe? Só de tempo. Nossa. Você não sabe que uma hora dessa aqui já tinha que tá limpa aqui, não? Essa empresa é bagunçada mesmo. Já basta um ali na porta, chega aqui, outro trabalho. Eu vou entrar pra dentro que... Ai, ai. Nossa, moça. Desculpa. Desculpa, moça. Mas por que você fez isso? Você é sonsa, é? Você não presta atenção no seu trabalho, não? Nossa, dá licença, viu? Bom dia, moça. É aqui que tá acontecendo a seleção? É, sim. Tá tudo bem? Você parece assustada, moça. Não, tá tudo bem. Sim, é aqui mesmo. Tá ok, então. Obrigado. Tem um bom dia, viu? Bom dia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde só se for pra você, meu amigão. Que aninha. Onde você vai? Não, olha só. Olha só. Ô, mas você acha que com você, com essa roupa aqui, você tem alguma chance? Olha só, rapaz, ó. O processo também é pra mim, pra ele aqui, pra você, cara. Pra você. Se você tem alguma coisa no currículo, o que é que você estudou? Cara, eu sou formado em administração e minha última experiência profissional foi como gestor da assistente geral, entendeu? Serviços gerais, limpeza, organização do ambiente, trabalho. Não, não, não. Ô, você conversa demais, cara. Você conversa demais aqui. Por que você fez isso, cara? O cara vem... Tá chegando, tá chegando. Ixi, ó, moça. O que é isso aí, moça? Um lanche. Lanche? Lanche. Isso aqui é lanche? Deixa eu pegar um aqui. Dá um oi, companheiro. É, boa tarde. Nossa, que é abacaxi ruim, 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 ruim. Vocês podem me dar alguma coisa pra mim? Eu tô com muita fome. De novo, você? Não, não basta esse abacaxi aqui, azedo. Lanche, abacaxi ruim que já veio você alimentar a cabeça do outro de novo, mano. Você tá cansado já. Não faz isso não, moça. O que você tá fazendo isso aqui, moça? Por favor, cara. Por favor. Tá achando ruim, parceiro? Vai ali comer. Vai comer isso aqui. Vai comer isso aqui. Pode ficar à vontade. Não faz isso não, moço. Pode ficar à vontade, tá? Posso pegar? Pode comer, pode ser. Você é dono da empresa agora, pra ficar falando isso dos outros? Obrigada. Mas não precisa ser dono pra fazer o bem, não. Não, não, rapaz. Obrigada, moça. É muito gentil. Não, tá ótimo aqui. Obrigada. Sente, senta, senta. Fica na sua, aí. Você não tá na sua casa, não? Boa tarde, meninos. Tudo bem? Eu sou a Paula. Sou a secretária aqui da empresa. Eu vou entregar essa ficha aqui pra vocês, darem uma lida mais ou menos como vai funcionar. E logo em seguida, a proprietária do local vai chamar vocês pra avisar quem foi selecionado pra ser o diretor da empresa. Não, moço. Beleza, moço. Certo, moço. Tudo bem. Já vou preencher. Oi. Oi. Deixa eu te falar. Pera aí que eu tô na ligação. Não, pera aí, moço. Deixa eu te falar aqui. Você vem de onde mesmo? Eu vim lá de Brasabrantes, sabe? Ali depois de Goianira. Sei não. É, você pega a BR-160 aqui, ó. E vai. Tá bom, mãe. Eu já, já desliga a ligação. Todos os candidatos, por favor, compareceram à minha sala, por favor. Ora, ora, ora. Boa tarde, meus candidatos. Ixi, cara. O que você tá fazendo nessa baguncina? Não, não, não. Não, 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 não. Cala aqui. Todos vocês estão participando da vaga, né? Eu assisti lá. Ah, que bom. Aconteceu alguma coisa, né? Não, não, não. Acho que vocês estão lembrando de algo, né? Vou me apresentar pra vocês. Eu sou a Maura, sou proprietária dessa empresa. E é a mesma que tava lá fora pedindo ajuda pra vocês. Saiba que aquilo que tava acontecendo lá era um teste. Um dos testes aqui da empresa. Nossa, patrão, mas teste assim... E o segundo teste foi o da faxineira, na qual eu fui lá servir vocês. Não, moça, mas você de primeira mão já peça desculpa pelo acontecido, tá? Sim, claro, eu desculpo. Pode ficar tranquilo que eu não sou rancorosa, tá? Pois é, moça, me desculpa também. Eu me equivoquei ali na porta, eu não queria ter feito aquilo com você. Eu não sabia quem você era, né? Sim, claro, eu desculpo, mas esse tipo de coisa a gente não faz, até mesmo com quem a gente não sabe quem é. Nossa, senhora, eu também nem sabia, eu fiquei surpreso quando veio você aqui assim. Eu te vi lá fora, né, pedindo ajuda. Mas eu não sei o que esses outros rapazes fizeram, mas acho que a gente não deve guardar essas maldades pra gente. Vitor, né, você é o primeiro aqui da nossa lista? Isso, dona Maura. Então, Vitor, quais são as suas qualidades? Por que eu devo te contratar pra minha empresa? Então, dona Maura, como você viu no meu currículo, eu tenho várias experiências em várias empresas bem renomadas. Eu também sou formado em advocacia, que eu acho que vai servir um bocado aqui pra empresa. E também sou formado em contabilidade. Muito bom o seu currículo. Parabéns. Ah, tá, e tem um curso de inglês também. Ah, é muito bom, parabéns. Pedro, né? Isso mesmo. E qual que é as suas qualidades? Por que eu devo te contratar aqui pra minha empresa? Olha, mas você não viu meu currículo, não? Eu sou o melhor que tá aqui dentro dessa sala aqui. Não é possível que você não viu, não leu o que tá escrito no meu currículo. Não é possível. Muito bom, parabéns. Eu li sim. E você, Danilo, qual que é as suas qualidades? Olha, dona Maura. Qualidade? Eu acho que esse aí tem mais defeito que qualidade, né? Olha só a roupa dele. Olha o estilo dele. Gente, por favor, respeito, vamos. Olha, Danilo, com toda licença, o meu currículo é assim, ele não é muito cheio, muito rico, mas eu tô acabando meu curso de administração agora. A minha última experiência profissional foi como gestor da área de serviços gerais, entende? Limpeza, organização, mas eu acredito que eu não sou o profissional ideal, mas eu posso me tornar, acredito que eu tenho muito a agregar a empresa e aprender muito também. Você conversa demais, irmão. Muito bom. Acho que seis meses sabe o que mais falta, né? Moça, eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Você vai me contratar aqui nessa empresinha sua ou não? Mas nem se eu fosse louca. Ah, é? Eu não tô escutando um negócio desse, não. Além de eu estar perdendo meu tempo aqui, meu currículo ótimo e ainda vou ter que ficar escutando essas baboseiras suas. Por favor, né? Nem se você fosse a última pessoa pedindo emprego pra mim na fase dessa terra, eu te contrataria. A porta da rua é a serventia da casa. Eu não sei por que ainda eu tô aqui escutando você falando. A porta da rua é a serventia da casa. Pode se retirar, por favor. Moça, então o selecionado foi eu, né? Vitor, eu não preciso nem responder você porque as mesmas palavras que eu falei com o Pedro servem pra ti. Antes, só devolve o meu dinheiro que você pegou. Dinheiro? Que dinheiro seu que eu tô? Não tem um dinheiro aqui não, filha. Não? Será mesmo? Não, não. Eu nem queria trabalhar com a empresa mesmo. Muito obrigada. Tchau. Então, Danilo, como você tá vendo, você foi o selecionado pra vaga da gerência aqui da empresa. Mas eu acho que nem sou tão qualificado assim, dona Maura. Antes da qualificação, porque isso a gente consegue no processo, eu preciso de uma pessoa com caráter e isso você me mostrou hoje. Nossa, Maura, eu juro que eu não vou te decepcionar. Eu tenho certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, já pode começar amanhã, tá? Só trazer a documentação toda e a gente já vai organizar toda a papelada. Eu vou nessa, tá? Tá ok. Nossa, eu não tô compreendendo. Essa roupa tá certa hoje? Ah, é o padrão. Eu acho que é essa peça que eu quero. Tá, achei ela maravilhosa. Muito elegante. Sim, é linda essa peça, né? É da nova coleção. Não sei que coleção, né? Se for uma nova coleção, deve ser caro. Mas como que custa? Custa mil reais. Ótimo, sem problema. Até porque não é eu que vou pagar mesmo, né, meu bem? E vale a pena, não é, amor? É, mas assim, você não tá achando um pouco carinho, não? E também essa peça não vai te valorizar muito bem. Deve ter outras peças melhores. Tá, o que que é isso? Agora deu pra ser consultor de moda? Você acha que eu não sei escolher o que fica bom em mim ou não? Ou melhor, né? Tudo fica bom em mim. Como você pode falar isso? Não, meu bem, eu não tô falando que o vestido vai ficar mal em você. É só o tecido, que não é muito bom. A gente vê que não tem muita qualidade. Eu tenho um bom gosto. Eu entendo de qualidade. Eu sei o que é melhor. Eu vou levar ele, tá? Moça, licença. Posso te dar uma opinião? Aqui na loja nós temos outros modelos. Outras modelagens, mais em conta. Eu acho que a senhora gostaria também. Se você puder, fica à vontade. Olha mais. Talvez você ache outra coisa. Inclusive, nós temos uns tecidos flores que vai combinar bem com toda a sua pele, com a sua altura. Eu acho que não. Meu bem, ele vai comprar pra mim. Né, meu bem? É, mas você não tem algum... Não é melhor você provar ele lá primeiro? Onde que fica a sessão das roupas mais caras aqui? Fica aqui na nossa lateral. Do princípio ao fim da arara. Se a senhora preferir, eu te acompanho. Não, não precisa não. Eu sei muito bem. E sozinha. E você? Você é só uma faxineira. Não tem que adaptar, não. Você não entende de moda. Você não tem nem classe pra isso. É, licença. Eu vou fazer o meu trabalho, tá? Isso. O que vai acontecer? Eu não tô conseguindo nada. Não, não. Isso é só um teste que eu tô fazendo. Porque eu tenho um dedo podre, sabe? Pro amor. Eu não consigo escolher uma pessoa certa pra mim. Você não viu a da semana passada. Ela era bem pior. Mas eu acredito que ela deva valer a pena. Porque ela meio que ficou feliz, sabe? Por aqui ser uma loja de grife. Moço. Tá na cara que ela é interesseira, né? A primeira impressão é a que fica. Eu sei. Eu acho que ela deve ser uma boa moça. Por isso que eu pedi pra você falar que aquele modelito era mil reais. Ai, essas roupas. Essas cores. Comendo pros meus olhos. Licença, moça. Posso te ajudar em alguma coisa? Não. Não precisa de sua ajuda. Até porque uma faxineira vai me ajudar como? O que você sabe de moda? Você não tem dinheiro nem pra comprar uma roupinha de feira. Quem dirá saber sobre isso aqui, ó. Qualidade, produto bom. Dá licença. Desculpa, moça. Só queria te ajudar. E só te dando um conselho. Essa forma que você tá agindo, falando desse jeito. Você tá parecendo muito interesseira. Falando de valor, de produtos caros. Queria o mais caro da loja. Talvez isso possa te prejudicar. É muito difícil, né? A gente falar na vida dos outros. E assim, o que eu posso dizer pro senhor é que eu vou tentar que ela olhe algo mais em conta. Pra que fique mais fácil pro senhor. É, pode ser. Se você conseguir, fica melhor pra mim. Pra ver se ela vale a pena, né? Que que uma pobre igual você sabe sobre interesses. E se eu for interesseira? É problema meu ou seu? Eu acho que você já sabe o recado, né? Sai daqui agora! Calma, moça. Não tem que gritar comigo dessa forma. Olha o lugar que você tá. Você comporte como? Esse lugar merece. Você não deveria estar nesse lugar. Com licença, eu posso ajudar em alguma coisa? Pode sim. Pode com certeza. Essa zinha aqui tá me ofendendo desde a hora que eu tentei comprar o primeiro vestido e ela ficou dando pitaco. Que instalação é essa? Que loja é essa que aceita esse tipo de gente? Eu quero que tirem ela daqui. Não, Sandra, não se incomode. Pode deixar que eu vou me retirar e não vou te incomodar mais. E você toma cuidado, tá? Porque eu tenho mulher dessa forma, você vai perder muito. Tchau. Ainda quer falar do meu relacionamento? A senhora como dona desse estabelecimento, elegante como é, como aceita esse tipo de funcionário? Nossa, vamos começar de novo. Eu vou te atender a partir de agora, vou te mostrar algumas peças e eu tenho certeza que vai ter algo que vai te agradar. Nada vai me agradar mais do que você tirar daquela mulher daqui. Pois bem, vamos às peças. Eu quero as mais caras, como já havia dito. Mas que mulherzinha você foi arrumar, hein, Carlos? Ah, quem diria, né, Isa? Porque você vai participar desse plano pra... O final ser esse. É, verdade. E outra coisa, a Sandra nem sabe o que tá acontecendo. Ela tá tão confundadinha, tá perdida, nem imagina. Ai, me desculpa. Eu realmente acreditei que ela era de uma forma diferente, né? No começo você apresentava uma ótima mulher. Agora a gente tá vendo o que ela é mesmo. Carlos, conselho de amiga, de verdade, para de fazer esses testes com as mulheres que você sai. Porque a mulher certa vai aparecer pra você no momento certo. Ela não vai ter interesse nos seus posses. Isso é muito importante. Como é que essa mulher entra aqui e trata uma faxineira dessa forma que ela tratou? Sabe? Se ela consegue fazer isso, imagina como ela é no futuro. E isso não é uma mulher que você merece. Eu garanto isso pra você. A senhora gostou de comprar a peça? Olha, este combina com esse aqui. Olha, que bonito, que brincadeira. Ai, combina demais. Quanto que é essa peça? Olha, essa peça está por R$270. Quanto? Essa outra peça vai passar por R$100. Assim, o valor do brinco, eu até entendo, mas o valor dessa saia? Ah, por favor, eu quero uma coisa mais cara. Mas a senhora acabou de falar que a senhora gostou. Eu não compreendo. Olha esse tecido, olha o calimento, a cor. Está perfeito. Não, a senhora não entende? É isso aqui, ó, que define a qualidade do produto. Porque um produto com esse valor, com certeza, logo vai estar despiando, logo vai estar rasgando. Não, eu quero uma coisa mais cara. Isso aqui depende pra mim. Me dá alguma coisa cara? Eu compreendo. A senhora me dá licença, eu vou procurar algo no estoque, algum lançamento, algo diferenciado. Então, eu vou ali tentar controlar a fera. Vai lá. Eu posso apresentar essa peça? Porque essa mulher é insuportável. Não tem nada que eu mostre que agrada. Eu mostrei uma peça maravilhosa, mas pelo amor, ela desfez o que eu fiz. Eu tenho outra ideia. Mas, Sandra, antes eu queria te pedir desculpa. Esse cara que está com ela é meu amigo. E eu estou tentando ajudar ele a ver que ela não presta. Agora dá pra compreender. Você entra no meio de uma venda. Ah, é tão difícil tentar ajudar os amigos, né? Nem me fala. Só faço isso porque ele é um grande amigo e já me salvou demais. Mas, complicado. Mas, enfim, eu tenho uma outra ideia. Vocês querem o quê? Vernei, eu preciso de um modelo improvisado agora. Mais rápido possível que você conseguir. Pode ser qualquer coisa, mas eu preciso agora. Mas o tecido que tem já tem o que fazer com ele. Não tem nada de sobra. Sério, não tem nada sobrando, nem um pedacinho. Gente, que tal isso aqui? Você pode usar esse saco. Ótima ideia, Sandra. Esse é o modelo que eu te falei. Vale 5 mil. É o nosso lançamento. Você quer esse vestido? É sério? Esse vestido? É claro, Carlos. Esse é o mais caro, o mais luxuoso. Escondi-lo comigo. Eu já vou experimentar. Carlos, só confia no processo. Mas, peraí, vocês tinham falado que era de um modelo exclusivo. É de celebridade, mas qual que é o estilista? Eu nunca ouvi falar. É do Everlei Lima. Você nunca ouviu falar? Nossa, ele é famosíssimo. Claro que eu já ouvi falar. Eu só queria ter certeza se vocês não estão me passando para trás. Com licença. Gente, eu adorei. Olha isso. Pessoal tão maravilhosa. O que vocês acharam? Você realmente custou desse? Claro que eu amei. Isso aqui não é mais caro? Não é o que você me disse? Sim. Esse custa 5 mil. A propósito, ficou lindo em você. E você? Desde quando os funcionários podem vestir roupa da loja? É o uniforme? Exatamente. Aqui na nossa loja, o tratamento com os funcionários é bem diferenciado. A senhora vai querer levar esse mesmo? Bom, vou levar esse. Ela pode estar até bonitinha, mas com certeza esse aí é o mais barato da loja. E eu vim para pegar o mais caro, né? 5 mil, vou levar. Vou sair com ele no corpo mesmo. É, vou ser sincero para você. Eu vou te dar esse vestido de presente. Mas assim, eu acho bom cada um seguir seu rumo, sabe? Caminho diferente. Acho que não vai dar muito certo. O que é isso? Como você, Carlos? Não vai dar muito certo. Você está me largando? É isso? Não, eu só estou te dando a oportunidade de você conhecer pessoas novas. E saber alguém que seja mais interessante do que eu. Estou te dando a oportunidade de você viver uma vida melhor. Tá, se você diz, né? Você até que enfim percebeu que realmente eu mereço coisa melhor, né, Carlos? Pelo menos você fez alguma coisa, né? Alguma coisa útil esse tempo todo comigo. E qualquer coisa, se eu não quiser ficar com essa peça para não lembrar você, eu vendo. Beijo. Nossa, até o final ela foi arrogante, né? Ela abaixou o nariz no momento algum. É, pois é. Isa, me perdoa, tá? Eu tenho que parar com esses testes, porque no final vai dar a mesma coisa. E, Sandra, me perdoe também ter ocupado o seu tempo hoje e a sua loja também. É, realmente. E sem testes, tá? Vê se escolhe uma mulher melhor agora. E, Sandra, eu vou te recompensar o dobro por esse dia. Nunca mais vou te fazer passar por isso, eu prometo. E ela ainda vai vender a peça, né? Imagina, ela vai dar aquilo depois tentando vender. Até parece que alguém vai comprar. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que? Vai cuidar da sua vida, seu velho. O que é que é isso, Enzo? E você não tem a voz comigo não, viu, sua velha? Aqui, ó, também, ó. Vem, amor. Nossa, que absurdo! Que absurdo o que? Fica calado no seu canto. E não se mexe na minha vida, não. Não, meu bem, não ligue. Ninguém vai se arrepender. Enzo, eu amei do jeito que você tratou seus pais. Nunca um homem me defendeu desse jeito. Eles merecem ser tratados daquele jeito mesmo, meu amor. Eles se metem demais na minha vida, são muito folgados. E logo, logo, essa casa vai ser nossa. Sim. Garota, vai embora da minha casa agora! E não volte aqui nunca mais! Porque vocês mandaram minha namorada embora, seus imbecis! Enzo, precisamos conversar, seu moleque mal educado! A gente só quer seu bem, meu filho! Eu não quero conversar nenhuma com vocês! E eu já tô muito bem do jeito que eu tô! Vai sair do meu quarto, os dois! Anda, vai, vaza! Enzo, abre aqui essa porta agora! Precisamos conversar! A gente só quer conversar com você, meu filho! Vê se dá a próxima vez, bate na porta antes de entrar! Pega, lava essa camisa minha hoje que eu vou precisar dela! E lava com cuidado, viu? Tá bom, meu filho! E você vai sair que hora? Não te interessa, não! E já que você vai lavar essa aí, lava essa! Essa aqui! Essa! E lava essas aqui também, ó! E toma cuidado pra não ensalgar minhas roupas, viu? Opa, opa, opa! O que está acontecendo aqui? Moços e rapazes, chegou o pobrão que nunca tem dinheiro! Nossa, filho! Para de falar assim com seu pai! O tanto de dinheiro que você vende, toda vez que eu peço, você fala que não tem nada! Olha, rapaz! Enquanto você estiver com esse comportamento, você não vai ver um centavo meu! Para de apontar o dedo na minha cara e fala direito comigo, viu? Calma, filho! A gente só quer o melhor pra você! Não precisa você ficar assim! Olha, rapaz! De homem para homem! É mais fácil de homem pra moleque! Olha como você fala comigo, viu? Vai pra seu quarto agora! Não vou pro meu quarto, não! Você não me deu dinheiro, mas meus amigos vão arrumar dinheiro pra mim, tá? E lava minhas roupas logo que eu vou sair mais tarde! Amor, a gente vai ter que resolver isso, gente! Porque o Enzo está com um comportamento muito estranho, viu? Calma, amor! Quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa! O que minhas roupas estão fazendo aqui? Que palhaçada é essa? Mãe, vai abrir a porta da minha casa aqui e anda! Não, não! Aqui não é sua casa! O que você está falando? O que significa isso, pai? Abre aqui! Filho, eu quero deixar você entrar, mas eu não posso até que você entenda o que você fez de errado! Ah, então vocês estão de joguinho comigo, é? Vamos deixar aqui fora até sentir falta e abrir a porta pra mim? Boa sorte, filhão! Se cuida, filha! As coisas aí fora são muito perigosas! Vocês me pagam! Pai, mãe, abre a porta aqui agora! Para de barulho! Estamos dormindo! Como você está dormindo? Você está me respondendo? Filho, nós estamos te ignorando até que você aprenda a lição! Abre a porta aqui agora! Se acontecer alguma coisa, é culpa dele! É que vamos ver! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Calma, calma! Calma, calma! Calma, não tenho nada não! Você segue o meu papaizinho! Calma, calma! Me dá um celular! Isso é porque eu tenho pra ele! Você pensa que eu não sei que você tem a carteira? Passa a carteira! Calma, não tenho nada não! Passa a carteira! Não faz nada comigo não! Pega, pega! Vamos, vamos! Papai, tá lá! Mãe, pai, abre aqui, por favor, me ajuda! Mãe, pai, abre aqui! Me ajuda! Me ajuda, rapaz! Ah, você tá só vivo, mano! Tá só vivo, vamos! Mãe, me desculpa, por favor, eu não queria ter feito isso! Eu tava errado, mãe! O que é que tá acontecendo aqui? Mamãe, papai, me desculpa por tudo que eu fiz com vocês! Eu não queria ter feito aquilo! Agora eu aprendi a lição! Eu estava errado! E pode ter certeza que de hoje pra frente eu vou ser um ótimo filho! Vou fazer tudo aqui em casa e ajudar vocês! Tá aqui, ó! Coisa do seu filho! Muito obrigada! E... Tenho certeza que agora ele vai aprender a lição, viu? Apesar de mim eu tô lá, vocês sabem! Tchau! Obrigado.